Salve aí galera Como é que vocês estão? Só de boa Todo mundo de boa Tchau Vou pegar esse euro GBP rapaziada Lá na média de 100 vou pegar A primeira entradinha da live Pera lá Estou acertando aqui Olha lá rapaziada Lá na 354 Vou pegar uma compra Chegou estourando Pera um pouquinho Chegou estourando Já nessa taxa ali 29 né Vamos ver se ele vai lá Chegou estourando Para cima da taxa ali Fiquei cabreiro de pegar Mas era ali na média de 100 Rapaziada Acho que não vai passar dali não É não vai mais não Caramba Quem pegou rapaziadinha? Garage 91 Bom dia Como é que você está? Ivo e Elis Estourando Estourando bastante Tudo bom Quem pegou rapaziada? Que ali alguém conseguiu pegar ou não? Cristiano Roncato Bom dia Como é que você está? Meu piazinho Só de boa Ivan e Elis Ilka Bom dia Ilka Já está 2x0 Que maravilha Mercado está bom? Ilka Nossa eu ia pegar essa daqui Cara Ela chegou estourando Para cima da taxa Fiquei meio assim Achei que ela pudesse Querer buscar Médio de 20 aqui Mas olha lá Respeitou bonito Rapaziada É respeitou Respeitou Ainda não Quem pegou para 4 Ainda está no limite Falta 10 segundos Apagou Israel Que top Meu pia Maravilha Muito bom Deis Xavier Bom dia Como é que você está? Tudo de boa? Tudo cegadinho? Olha lá Apagou rapaziada Quem pegou para 4 Pagou Mano Eu fiquei cabreiro Israel Fiquei cabreiro Que ela chegou estourando Já a taxa ali Falei Caramba Que velhinha marota Essa Mas era uma região boa Não era ruim não Bom dia Corretor É Está respeitando mais O jogo Que beleza Vamos lá então A gente A gente iria pegar Essa daqui Mas A velhinha Assustou um pouquinho Ela deu aquele estouro Para cima da taxa E no M5 Quando dá esse estouro Para cima da taxa Estourando a taxa Já é meio arriscado Rapaziada Tem que cuidar Porque ele já Já pode Poder Querer trollar A gente Estravou Vamos lá Esperar nascer Próxima vela Para a gente Analisar novamente Já nasceu A próxima vela O SDJP Isso não é de ser Rapaziada Não é de ser Que ele não passa Nem dessa média De 10 Aqui O máximo Que ele chega É ali Vamos ver Se ele tocar Pelo menos Na 100 Eu vou pegar Uma venda Rapaziada Tem uma região Da armadilha Aqui Tem outra região Da armadilha Lá para trás É o SDJP Está na taxa De 1 em 100 Bom dia Corretor Como é que você está Meu piazinho Só de boa Tudo cegadinho Tudo na santa paz Olá rapaziada Vou pegar na 100 Aqui É 127 100 O SDJP Tem uma região Da armadilha Ali Vamos ver Se ele respeita A região Ai caramba Tomei um delay Rapaziada Putz Tomei um delay Monstro Vamos aguardar Vamos ver Se ele respeita A região O GBP Tocou alguma coisa Mas acho Que é taxa Antiga Né galera Dessaru Velhinha Dessaru Ó Próxima taxa Só na região Da armadilha De cima Ali rapaziada Aqui na 127 Ah Esse daqui Eu não vi Como é que Essa velhinha Chegou Vai lá Velhinha Média de 20 Não entendi Não Era na Era na Na 100 Mesmo Eu queria pegar Na 100 Mas acabou Que rompeu Mas ela tem Uma região Da armadilha Forte Tanto que ela Não está nem Chegando na Próxima Região Para mim Pegar A próxima Taxa Seria lá Na próxima Região Mas se não der Não deu Não tem problema Não tem como Eu pegar outra Taxa No meio Do caminho Né rapaziada Tem que ser Ou na próxima Região Ou ali Onde a gente Pegou Pô caramba A região É É uma Região Legal Rapaziada Não sei Se vai ser Suficiente Para segurar Onde eu Peguei Ali Mas ela Não é Uma região Ruim Não Ela é Uma região Legal Olha Vamos ver Se ela Dá uma Estourinha De vela No último Segundo Para baixo Não Estourou Para cima Ainda Estoura Para baixo Velinha Não Para cima Para baixo Para baixo Para baixo Cara Enquanto ela Não rompe Essas médias Aqui Essa média De 20 De 10 Aqui Para baixo Fica complicado Rapaziada Ela tem que romper Para baixo Se ela não rompe Fica complicado Dessaru Dessaru Não deu Não deu Rapaziada E vai buscar A próxima taxa A próxima taxa Para a gente jogar Seria só Lá em cima Não teria como Jogar ali Na metade Ó Essa daqui Eu tinha até Colocado uma taxa Aqui rapaziada Mas como ela Já fez Já essa Esse vucu Vucu De vela Aqui Já na Região Eu já Preferia Não pegar Muito provável Que vai acabar Para baixo Dessa média De 200 Mas Fica mais Arriscado Ali É complicado Ó Vamos lá Outra região Da armadilha Aqui Uma taxa Do win Com 2,0 A média De 10 A média De 20 38 Dá de pegar Direto Na 600 Quem quiser Rapaziada Mas Ó Ela precisa Deixar o pavio Essa vela Aí Se ela não Deixar o pavio Fica muito Arriscado Ela precisa Deixar o pavio Para baixo Se ela deixar Um pavio Para baixo Dá de pegar Lá na média De 20 Ela Na média De 10 Aqui Se não deixar Um pavio Já deixa Quieto Rapaziada Ela retraiu Para o final De vela Há pouco Ficou quase Em cima Mas É isso É Eu só Pegaria Segunda Taxa Nela Aqui Rapaziada Se ela Tocasse Lá Na 127 Aqui Não tinha Como pegar Outra taxa Porque ela Podia ficar Brigando No meio Da região Aí Ia ser Embaçado Aí Ou o cara Perde uma Taxa Ou o cara Arrisca Perde duas Então Se for Para arriscar Duas taxas Tem que arriscar Onde tem Confluência Né Galera Tem que ter Confluência Senão Não compensa Ó galera Não tem como pegar Que tá com a vela De força Tá Deixa passar Deixa eu só ver Um negócio Bom dia Diego Como é que você Tá meu Piazinho Só de boa Angola Senhor Angola 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 Moran Angola Olha Cita Preso Nas Med Entre This Par Maroto Aqui Está Preso Bem Nas Med An Par Barzinho, mãe. Ó, aqui tá sem pavio, rapaziada. Não tem como a gente pegar, senão a gente pegar ali na média de 10, média de 20 ali, ó. Mas sem pavio, sim, já não... Não tem o que fazer, né? É, o delay do YouTube atrapalha o senhor, Ivan. Com certeza. Você pega, vai lá na engrenaginha lá do vídeo. Clica na engrenaginha, vai lá em velocidade da reprodução e coloca 1.5. Ou se não, 1.75. Beleza? E daí ela vai acelerar o vídeo e entra no grupo do Telegram que você pega o áudio ali pelo Telegram. Pelo Telegram. É o áudio do Telegram. Do Telegram. Não entendi configurar o que, Ivan? Você diz colocar operacional aqui, nossa, time gráfico é aqui em 5 minutos. Time gráfico 5 minutos. Eu coloco em binárias, né? Aqui, tá vendo? E daí eu pego esse parzinho que tá aberto aqui, ó. Ganhos mais um. Tá vendo lá? Ganhos mais um. Pra poder modificar o time de expiração da vela aqui, né? Pra 1 minuto, 2, 3 e 4 minutos. Raramente eu vou pegar o final de vela. O final de vela ela rompe mais, né? Beleza? Mas qualquer coisa dá um grito, hein? Aí as médias móveis são média de 20 períodos essa verde, 100 períodos amarela, 10 períodos essa verdinha clara e 200 a roxa. Já tá muito em cima, né? Pelo jeito ela vai ficar presa ali nas médias ainda, rapaziada. Acho que não estoura as médias agora, não. Acho que ela vai ficar presa nessas médias ainda. Há um tempo ainda. Tá virado em vela de força, né? Mais uma vela de força aqui, ó. Outra vela de força aqui. Mais outra aqui. Virado em vela de força, rapaziada. Virado em vela de força. Isso aqui dá de pegar lá no médio de 20, rapaziada. Espero romper essa média de 10. Quem quiser pegar direto na 700 aqui, ela tem uma região de armadilha. Isso é espaço dali, não. Esse euro SD, né? Eu pego ele lá na média de 20, rapaziada. Lá na 717, lá. 1.06717. Tamo junto, Ivan. Tamo junto. Euro SD. Ah, é o que tocou aqui, né? Ó, vamos lá, rapaziada. Vou pegar ele pra 44, tá? Não sei, espaço desses 700 aí. Ele já tem uma região de armadilha aqui nesses 700 aí, né? O resto tá tudo com vela de força, né? Esse aqui não tá, mas também é muito em cima da região aqui pra gente querer pegar aqui, né? É, esse outro acho que não vai mais lá não, rapaziada. Ele tocou só na 700 ali. Queria pegar ele lá na média de 20. Mas ele chegou na 700 ali e já derreteu. E já derreteu na 700. Vamos deixar o like, rapaziada. 23 likes, marutos. 23 likes, marutos. Quem pegou aquela dali, rapaziada? Ninguém pegou? Eu pegaria ele lá na média de 20. Lá, a zarenta da vela não foi. Ela chegou ali na 700 ali e já derreteu. Ela chegou ali na 700 ali e já derreteu. Ela chegou ali na 700 ali e já derreteu. Ela chegou ali na 700 ali e já derreteu. Ela chegou ali na 700 ali e já derreteu. Ela chegou ali na 700 ali e já derreteu. Ela chegou ali na 700 ali e já derreteu. Ela chegou ali na 700 ali e já derreteu. Ela chegou ali na 700 ali e já derreteu. Ela chegou ali na 700 ali e já derreteu. Ela chegou ali na 700 ali e já derreteu. Ela chegou ali na 700 ali e já derreteu. Ela chegou ali na 700 ali e já derreteu. Ela chegou ali na 700 ali e já derreteu. Ela chegou ali na 700 ali e já derreteu. E derreteu bonito ainda, né, rapaziada? Vamos lá, rapaziadinha. Nossa, olha como é que derreteu essa velinha ali, galera. Mano do céu. E nós não peguemos essa velinha marota aí? Alguém pegou ou não? Ninguém pegou, né? Onde é, Carlos? Como é que você tá, meu pezinho? Só de boa? Mano, eu não peguei aquela vela, rapaziada. Ninguém pegou aquela velinha marota? Olha como é que ela derreteu. Derreteu bonito a velinha. Eu iria pegar ela na média de 20, cara, mas... Ela foi até a... Ela foi até a 700 lá e já derreteu. Ó, essa aqui ela só precisa deixar mais um paviozinho, rapaziada, né? Pega ela aqui na 100. 727.100. 48, 49. Se ela romper essa média de 10 buscando a média de 20 aqui e a taxa de win, vou pegar uma compra ali. No USDJPY lá na 100. Coloca uma taxa lá na taxa de win 100. Bom dia, Evandro. Como é que você tá, meu pezinho? Só de boa? Salve, IGB. Valeu pelo like, meu pezinho. Tamo junto. Muito obrigado. Lúcia Leite, bom dia. Como é que vocês estão, galera? Tudo mundo de boa? Nossa, tá meio friozinho pra cá. Olá, galera. Vamos deixar essa velinha romper essa média de 100 aqui, ó. Ela tem que buscar a região aqui da taxa de win 100, lá. Ali seria legal. Lá na 100. Nossa, outra vela de força. Cara, o que tá dando de vela de força hoje, velho, pode se preparar, rapaziada. Tá vela de força pra tudo lá, né? Ó, outra aqui, ó. Outra aqui. É, rapaziada, hoje o Mercadinho promete. Posso se preparar. Posso se preparar que o bagulho vai ser louco. É, era só ela descer e buscar lá, né? Rapaziada, buscar a média de 20 ali, nós já pegava. 3 minutos tem notícia? Opa, deixa eu ver as notícias. Até esqueci de olhar as notícias. Caramba, tá o faceiro aqui operando. Esqueci das notícias. É verdade. Vai ter notícia de uma estrela, né? Mas são várias, né? São 1, 2, 3, 4, 5 notícias de uma estrela. E pode ser que dê problema. Aí depois daqui 17 minutos eu tenho notícia no JPY, né? E é fala ainda. Vai ser um discurso. Então tem que cuidar, né, galera? Então vamos cuidar, tá, rapaziada? Dá um pouquinho porque pode impactar o Mercadito. 9 de uma estrela e 2 de uma? Aonde isso, Yuka? Agora, daqui 11 minutos vai ter 1, 2, 3, 4, 5 notícias no USD de uma estrela. E depois daqui 16 minutos vai ter no JPY 2 de duas estrela. Aí as outras ali não é confirmada, né? É só essas que estão em contagem regressiva, que faltam 11 minutos e depois a que falta 16. Aí tem que cuidar, porque aí o chicote vai estralar. Claro que paga. Como que não paga? Paga sim, ô Luiz. Não, pode atrasar de algum ou outro aí. Pode atrasar sim. De mim nunca aconteceu de atrasar, mas pode acontecer de atrasar sim, com certeza. Mas de não pagar sim, só se fez alguma coisa aí, sim. Se fez alguma coisa assim, né? Tá diferente pra você, Yuka? Não entendi, então. Eu tô olhando no investing.com. Qual site você olha, Yuka? MXN? O que que é isso aí, MXN? Tem muita diferença aí? Ah não, mas mesmo assim, cara. Se o cara fez tudo correto, não tem problema, entendeu? Pode ser alavancagem, pode ser essas coisas aí. E sim, com certeza, os caras podem bloquear sim e tá no contrato. Isso aí todo mundo sabe, né, galera? Ó, galera, ela precisa deixar um pavio de baixo aqui, hein? Se ela não deixar um pavio pra baixo aqui, não tem como pegar, não. Cara, ó, pode se preparar. Que o que tá dando de vela de força hoje, galera, vai ser foda aparecer a entrada. Porque tá dando muita vela de força hoje, tá? Pode tá respeitando, pode. Mas pode tá dando muita vela de força aqui, não tem como fazer a entrada daí. Ó, vamos supor, se tá indo com uma vela de força, não tem como eu pegar. Eu já tenho que anular a entrada. Ó, aqui, tá vendo? Ela vai tocar com uma vela de força aqui, ó. Eu, no meio operacional, já tenho que anular a entrada. Não tem como eu fazer essa entrada. Ó, aqui, ó, vela de força em M10. Pode respeitar? Pode, né, galera? Mas... Ó, e vela de força em M15, mas de cima pra baixo, né? É cada coisa, né, galera? Então, ou seja, aqui em M15 tem muita chance dessa vela aqui. Ela reverter aqui pro alto ainda, buscando a média de 100 lá ainda. Tá vendo? Ela tem muita chance de reverter aí pro alto, buscar a média de 100 ainda. Como ela pode estourar pra baixo aqui, ó. Tá vendo? Então, não tem como a gente pegar uma vela daquela ali, né, rapaziada? Euro SD tem pavio aí e tá raia. Em M5, deixa eu olhar lá. Ó, verdade que... Não, essa daqui sim. A Euro SD sim. Não, é o Euro GBP, né, que não tem pavio. O Euro SD tem. Viajei. É, o Euro SD não tem, ó lá, né? Tem nada, cara. Olha lá. Eu queria pegar aqui da média de 100, galera. Seria uma boa ali, ó. Ó, média de 100, média de 10 e taxa de win com 0 lá. E mais essa região da armadilha. É, pra quem saca pouco ela paga, pra quem saca muito ela não paga. Saca parcelado, então. Vamos sacar parcelado, então, né, galera? Não investe aqui também, e eu, cara? Putz, vou louco. Não entendi agora. Bom dia, Ladson. Como é que você tá, meu piazinho? Euro JPY? Vamos ver o Euro JPY. Isso, o Euro JPY aqui na média de 10 aqui, ó. Ó, 54. Aqui na taxa 585. Eu pego ali. Se romper, eu pego na 600, lá. Eu pego aqui, direto na média de 10 aqui, porque ele já toca nessa região da armadilha aqui, rapaziada. Tem uma região da armadilha boa aqui nessa média de 10 aqui, ó. Só ele subir lá pra 39. Bom dia, PH. Como é que você tá, meu piazinho? Só de boa? Tudo cegado? O Tarraia errou o par, Tarraia. Acontece, né? Vixe, eu já... Quantas vezes o cara fala pra mim olhar um par aqui ou olhar o outro faceiro, né, galera? Nossa, galera, olha lá. A gente não pode pegar uma velinha dessa, ó. O que que se faz numa hora dessa, né? Opa, opa! Ó, rapaziada, dá tempo de pegar ainda se ela tocar aqui na média de 20, hein? Caramba, cara. Tinha que ser pra 4, cara. Pra 54. Ela vai descer pro final de vela, galera. Ai, caramba. Final de vela eu não vou pegar, não. Deixa eu olhar em M10, pelo menos. Vamos lá ver o que ela tá fazendo em M10. Ah, M10 tá com a vela de força ou não? Tá, né? Ah, não, tá, não. Tá, não. M10 é a última velinha. Qual é a hora que ela nasceu? 50? 53 agora. Não, é a segunda. Vai nascer a segunda velinha ainda. Vai nascer a segunda velinha. Ela pode respeitar aqui pro final de vela ainda, rapaziada. Ela tem uma chance grande ainda de respeitar essa velinha aqui, se ela tocá-la. Opa, mas não, pra 55, né? 56 já era a próxima vela. Bom dia, Marivaldo. Como é que você tá, meu piezinho? Só de boa? Salve, Vadinho. Como é que você tá? Só de boa, meu garoto? Tudo na Santa Paz. 39 likes, rapaziada. Vamos deixar uns likesão marotos? Vamos deixar uns likesão marotos? Deixa eu ver quanto tempo a notícia. Falta 5 minutos pra notícia, galera. 5 minutos pra notícia. Falta 5 minutos pra notícia. É, vai ser notícia de uma estrela, rapaziada. Creio eu que não vai fazer nada no mercado. Não vai implicar em nada ali. Mas o problema é que são 5 notícias de uma estrela, né, galera? Aí já fica um pouco complicado, já. Fica um pouco arriscado. Tem que cuidar. Pô, falta 4 minutitos. Geralmente, numa notícia de uma estrela assim, a gente continua operando, né? Tá. Acabou a energia bem na hora, Marivaldo. Tô ao dicado. Aí hoje você foi ver, tinha dado empate. Top. Pelo menos não perdeu, né? Valeu pelo like, Joaquim. Tamo junto, meu garoto. Você é brabo. Seja bem-vindo, meu piazinho. Guilherme Vieira, bom dia. Como é que você tá, meu pia? Só de boa? Osvaldo Pessoa. Bom dia, Osvaldo. Tudo sossegadinho. Ó, rapaziada. A gente tá esperando essa velinha aqui, ó. Esticar até na taxa do IN100 aqui, tá vendo? Ela tem que esticar aqui nessa taxa do IN100 aqui. Eu tô em M10 aqui, mas tanto faz lá em M5 também nessa taxa ali, tá? Aqui, ó. Ela tem que esticar até aqui, ó. Pelo menos tocar aqui nessa média de 20, beleza? Aí a gente pegou a compra. Ó, ela... Essa velinha aqui, ela tá descendo, é a última velinha de M10 aqui, ó. Ela é a última velinha pra fechar a M10 aqui. Aí se ela descer e tocar aqui, a gente pega uma compra. Se eu romper, a gente pega na média de 20, ó. Creio que não vai descer lá, não. Nossa, o que tá tendo vela de força hoje, galera? Olha aqui, maluco. Cara, não sei o que aconteceu com o mercado, não, galera. Tá virado em vela de força. Virado em vela de força. Vela de força e um gap ainda, né? O gap nasceu quase na metade da vela. Era pra ela ter nascido aqui, ela nasceu lá embaixo, né? Nasceu lá na média de 20, colada na média de 20 já. Se ela tivesse um pavio, nós pegaria aqui em cima, aqui, né? Essa LTB lá. Então, vamos lá, rapaziada. Vamos com calma. Deixar essas velinhas trabalhadas. Ó, se aproximou essa daqui, ó. Mas não chegou a tocar. Ó, se aproximou bem ali, ó. Na região, mas não chegou a tocar na região, né? Então, tem que aguardar, né, rapaziadinha? Próxima vela, nós não vamos operar. Agora, essa próxima aí. Porque tem cinco notícias de uma estrela no SD, né? Cinco eventinhos de uma estrela. Um touro no SD. Vamos esperar aí depois no JPY. Então, vamos esperar um pouquinho. Ó, já reverteu. Um touro no SD. É isso aí, né, rapaziadinha? Bom dia, Lukelson. Como é que você tá, meu pezinho? Só de boa? Tudo cegadinho? Tudo na Santa Paz? Tudo de boa? 54 likes, rapaziadinha. Ó, não faz nada agora que é final de vela. Mano, ó essa velinha aqui, rapaziada. Se a gente tivesse pegado, falei? Tá vendo o jeito que essas velinhas de força aí, ó? Velinha mais doida, rapaz. Oxe, tá de bobeira, vela. Ah, e vai descer com outra vela de força de novo. Ah, cara, fechar esse EuroGBP e sai fora. Só vela de força hoje, galera. EuroGBP não tá com nada. Ó, ele tem que deixar um pavio pra alta. Se ele deixar um pavio pra alta, a gente já pode pegar aqui na média de 100, hein? Aqui na média de 100, aqui, ó. Mas ele tem que deixar um paviozinho pra alta. Se ele não deixar, eu não vou pegar, não. Opa, já deixou, rapaziada. Agora pode vir, parzinho. Pode vir agora, que agora nós mandamos você subir, ó. Parzinho maroto. Achei que ia descer com outra vela de força de novo. Ah, sai fora. Tá de ideia esse parzinho, mocorongo. Tá de ideia. Vamos lá, rapaziada. Esse EuroGBP aqui, ó. Se ele tocar aqui na taxa... Aqui na média de 100, tá? Taxa 0.85356 ali, ó. Quer mais seguro? Espera romper e tocar lá na média de 20. Na taxa 0.85349. Eu pego direto na média de 100. Ali pra 4. 8 e 4. Se ele tocar ali, eu vou pegar uma compra. Ó, esse outro parzinho quase tocou também na taxa que a gente põe ali. Tá, é isso. É o EuroGBP, rapaziada. Vamos aguardar ele aqui. Quem quiser pegar direto na média de 10 ali, ó. Ele tem uma região de armadilha nessa média de 10 aqui também. Só que é a antiga, né? Lá pra trás, né? Vamos aguardar ver se ele chega ali. Na 356, rapaziada. Lá na 356, EuroGBP. Vou pegar uma compra lá. No EuroGBP ainda tem notícia no JPY. É verdade? Oh, tinha esquecido. Verdade, verdade, verdade. Tem notícia daqui dois minutos, rapaziada. No JPY. Pode ser perigoso essa notícia. Tinha até esquecido. Putz, 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 putz. Aqui, quanto tempo? Dois minutos, não? Vai ser na próxima vela agora. Vai ser essa daqui esticar até aqui, eu vou pegar. Quem não quiser pegar por causa da notícia, não pega, tá, rapaziada? Vai ter notícia daqui um pouquinho. Peguei, galera. Peguei já ali. Agora eu só pego a próxima se ela tocar na média de 20, lá. Ó, vai ter notícia daqui um pouquinho, rapaziada. Quem não quiser pegar, não pega, tá, galera? Não pega que vai ter notícia duas estrelas no JPY. Vai lá, velhinha marota. Vai, 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 vai. Ou desce ou sobe, né, rapaziada? Ou desce ou sobe. Ó, galera, quem não quiser pegar, não pega. Quem é mais seguro se achar que vai lá na LTA, na LTA lá embaixo, pega lá na LTA. Eu peguei aqui, rapaziada, que já tem uma região de armadilha, ó, MED-C, uma taxa do IN. Outra região de armadilha antiga. Só que, claro, tá próximo da notícia, né? Tem que cuidar, tá, rapaziada? Ai, caramba, não vou conseguir pegar outra, galera. Ups, caramba, não tocou. Vai ficar por isso mesmo. Não vou conseguir pegar outra taxa aí, rapaziadinho. Vou colocar lá em 5 segundos e deixar o pau torar em 5 segundos. Suba, 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 velhinha. Ó, cuida com a notícia. Vai ter notícia daqui um pouquinho, rapaziada. Nossa, estourinho pra baixo que deu. É, não pagou mais uma, rapaziada. Mais um mita. Ainda criei que ela vai voltar mais pro final, né? Eu acho, né? Deixa eu colocar aí 5 minutos pra ver. Nossa, sai fora. Mas isso aí já pode ser por causa da notícia, rapaziada. Vai ter notícia agora, né? Não pega nessa próxima vela que vai ter notícia agora, rapaziada. Já prawda. Agora eu vou colocar agora, rapaziada. Não pega na cidade. E aí E aí Ó, não pega agora que tem notícia agora, rapaziadinho Acho que era, né? Nessa vela aí Tem notícia, tem notícia Ou não afetou em nada, rapaziada? Não modificou nada? Foi só aquela velona lá mesmo? Só aquela vela gigante Tchau 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 Cuidado com o microfone, rapaziada Lá no Meet, ligado Bom, notícia pra frente agora Acho que não tem mais nada, né, galera? Então vamos lá Ali não afetou em nada também, né? Não modificou em nada Salve, Tiago Como é que você tá, meu piazinho? Scofield, bom dia Bom dia, Lucas Pessoa Passos, né? Passos, Lucas Passos Como é que você tá, meu piazinho? Só de boa? Tá, essa... Ah, é final de vela, né, galera? Senão dá pra pegar aqui nessa média de 20 Aqui Eu bati aqui nesse... Esse fundo aqui, né? Vendo que ela fez esse suporte aqui Ela rompeu Ela volta a testar esse suporte ali, tá vendo? Ela volta a testar ali Nesse suporte tem uma LTB ainda Mas teria que ser pra 4, né? Eu já não pego ali pro final de vela Cuidado com o seu RGBP aqui, rapaziada Ele tá dando umas velas muito gigantes aí, hein? Cuidado com o seu RGBP ali Dando umas velas muito gigantes Dando umas velas muito gigantes E aí E aí E aí E aí Deixa eu olhar aqui em M10 isso aqui Vamos lá nesse Euro GBP então, né? Euro SD? Era o que eu tava olhando ali agora, né? Então, cara, essa velha ali é muito pouco pavio, cara Ela já vem tentando muito nessa região aqui se aproximar Não se aproxima Eu pegaria ela aqui na 700 então Porque aqui na 700 a gente já tem uma região da armadilha também, né? Rapaziada, é uma taxa boa aqui na LTB com média de 20? Até é, é uma taxa boa Mas seria pra vela anterior aqui, pra essas velas anteriores Essa daqui já se torna muito arriscada Eu já não tenho que ir ali não Eu pegaria se ela rompesse que tocasse lá na 700 E eu acho que ela vai lá Pra 14 lá na 700, né? Mas quem quiser pegar isso e achar que vai pagar Rapaziada, pode ficar à vontade, né? Eu pego essa daqui lá na média de 200 lá Por mais que esse parzinho que tá trolando bastante O Euro GBP porque ele tá rompendo região forte, né? Ele tá fazendo as velonas esticadas nas regiões fortes Mas tem até confluência Mesma coisa que tinha aqui, ó, tá vendo? A gente pegou aqui porque tinha uma confluência forte aqui A vela rompeu Ela buscou outra região aqui embaixo Mas já não dava mais tempo pra mim pegar, né? Pera lá, rapaziada Deixa eu ver essa velinha aqui Ela rompeu Nossa, em M10 não tem nem pavio quase, né? Espera aí a próxima velinha nesse Euro GBP mesmo, né? Aí se acaso for buscar a região lá A gente analisa, vê se pode pegar ou não Acho que acabou meu café Euro SD na média de 20 Então, o Euro SD é aquele lá que nós estávamos falando lá Eu não pegaria Tá pagando? Tá, mas eu não pegaria Porque essa velinha é muito pouco pavio Ela já vem aqui na região Já se aproximou já várias vezes aqui Tentando tocar nessa região que não tocou, né? Ela se torna um pouco arriscada, entendeu? Mas Quem quiser pegar lá onde tocou, né, rapaziada? Eu pegaria na 700 Se ela fosse, era melhor Porque a 700 já tinha mais confluência Tá rompendo até com confluência Imagina sem, né, rapaziada? Imagina sem Olha lá Aquela velhinha lá que a gente estava falando Velhinha maruta Olha a esticadona que ela deu aqui, rapaziada Tá vendo? Olha só Onde ela vem parar? Uma vela gigante Em M15 Ela vai acabar Ela acaba agora Em M15 Se fosse pegar Pegaria aqui, então Mas, olha lá Falta 5 segundos pra acabar Ela teria que tocar aqui Na média de 100 Não deu tempo, né, galera O único lugar pra ela respeitar aqui Seria ali Mais provável, né? Olha, ele acabou sem pavio ainda, galera Já pensou? Quem pegou lá? Quem pegou lá Acabou sem pavio ainda Se pegou uma retração lá Pulou Pulou Vou pegar uma retraçãozinha ali Na média de 10, rapaziada Ó, quem é mais seguro Se quiser esperar a região de cima lá Ter uma região da armadilha Espera lá Se ela tocar ali na média de 10 Eu vou pegar uma retração Vou pegar uma venda Ó, o GBPJPY Isso aqui é na média de 20 Eu pego, rapaziada Lá na taxa 158,884 GBPJPY Esse outro aqui também Lá na média de 20 Com taxa do IN 602 Lá na 602 O EURJPY Pegou ele pra 19 lá Um pouquinho demorado Aquela vela Tem que dar um pouquinho de tempo pra ela Mas é isso aí, rapaziada Vou aguardar essa aqui Vou aguardar essa aqui E ver se ela toca na média de 10 lá Vou aumentar pra 19 Tocar na média de 10 lá Na 120 127.120 Ali dá pra pegar uma venda Nesse USDJPY Não sei se chega Eu acho que ele não passa dessa média de 20 aqui Pegou qual? Qual que você pegou, Thiago? GBPSD por aproximação na média de 20 Top Muito bom Ó, rapaziada Dá de pegar direto na média de 20 aqui Dá de pegar direto na média de 20 aqui já Acho que se ela tocar ali Eu vou pegar a primeira taxa aqui na média de 20 já Na 110 127.110 Esse USDJPY, né? Creio que ele vai lá sim, rapaziada Vamos ver Vamos ver Esse, eu acho que é o único O único parzinho aí Que tá mais propício a buscar a região lá É esse Esse USDJPY, hein? Bom dia, Carmen Como é que você tá? Só de boa? Tudo cegadinho Tudo na Santa Paz É, galera Acho que não vai buscar a nossa região, não Ela tocou aqui nessa 100 aqui 127.100 Tem uma região da armadilha aqui já Essa aqui é uma região da armadilha Tá vendo aqui, ó Ela vem Aqui já é uma região da armadilha Tá vendo, ó Ela vem Rompeu a região da armadilha Tocou na 100 Foi o máximo que ela chegou Mais do que isso Ela já não foi, não Tocou na 100 aqui Se ela tocasse pelo menos na 20 Lá já daria de pegar uma venda, né? Principalmente com a Morobozu Bem dizer, dessa daqui, ó Ela acabou sem pavio aqui Seria legal Pegar uma venda ali, né? Pegou faltando 4 segundos? Top, top, top Muito bom Eu não peguei, cara Eu iria pegar se ela tocasse pelo menos na média de 20 Teria que tocar pelo menos na média de 20 Aí eu pegaria Mas não tocou, né? Aqui tem outra região da armadilha, rapaziada Só que ela não voltou a buscar a região, né? Tem duas, na verdade Tem uma aqui e tem outra aqui Tem essa que formou agora aqui, né? Essa que é mais recente Aqui, ó A próxima, ela ia voltar a buscar a região aqui Mas pode estar fazendo uma venda Mas pode estar fazendo uma venda Vamos lá Vamos lá E aí E aí E aí E aí final de vela, daí volta buscar a região, né caramba, GBPSD esperar nascer a próxima vela, agora é final de vela aí, já nasceu já nasceu a velita, já nasceu a velita que dá de pegar ele na 5 mil, qual que é essa aqui 1.25 mil rapaziada, pegar um pullbackzinho pra alta rápido ali capa 24, se ela descer ali, e quem for mais seguro, espere na média 10, lá embaixo, mas aqui nessa região aqui, dessa média de 20 aqui, já tem uma tem uma armadilha também pra trás, rapaziada caramba, peguei rapaziada, agora só pega a próxima taxa, se ela descer lá embaixo na média de 10, não beleza, deixa ela trabalhar aí agora, peguei pra 24, tem tempo ainda pra ela trabalhar essa velinha ali vai lá velita, vai lá ó, vamos lá nesse euro GBP de novo, vamos lá esse euro GBP aqui tá muito trollador aí, vamos lá tem duas taxas aqui nesse euro GBP rapaziada, primeira na média de 20 com média de 10, taxa 0,85, 340 tem uma região da armadilha aqui, tá vendo ele tem essa região da armadilha, ele tem esse fundo aqui ó, e ele tem mais o cruzamento das médias aqui, creio eu que ele não passa daqui, se passar rapaziada, a gente pega a próxima taxa lá na média de 100 tá, vou colocar pra 24, uma velinha dessa daí, tem tempo pra ela derreter ali lá na taxa 340 eu pego a primeira taxa, tá rapaziada, se romper aqui buscando a média de 100 na 353 eu pego a segunda vai lá velinha, Subaru, Subaru, Subaru é isso aí vamos lá então rapaziadinho, vamos esperar esse euro GBP ver se ele chega ali se ele chegar ali eu vou mandar ele descer bem na 340 ó, essa outra aqui tá valendo a taxa também rapaziada, só que agora dá de pegar na primeira taxa já, a euro JPY aqui na 590 eu pego ali na 590 pra 24 também essa aqui a gente espera finalizar, ver se vai dar bom, se não vai né se vai respeitar, se não vai, essa daqui também se subir, se buscar a primeira região que a gente já poderia pegar na 127.088 já pegaria esse o SDJPY mas creio eu que não vá Subaru, Subaru meu garoto, Subaru ó o Euro GBP rapaziada, Euro GBP espero o Euro GBP lá na 340 ali já dá de pegar rapaziada 340 um pouquinho pra cima também na média de 10 ali ó 346 pra 24 eu vou pegar pra 24 hein vai lá, vai lá, vai lá tá brigando próximo da nossa região lá rapaziadinha sobe, 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 sobe velhinha não vem querer trolar no finalzinho não ó, a próxima taxa seria só na média de 10 ali rapaziada, lá embaixo creio eu que não vai dar tempo de pegar lá não vai ficar por isso mesmo ah, o Euro GBP também não vai dar putz, cara bom dia, formiga como é que você tá? só de boa? é, o Euro GBP não deu tempo rapaziada, esse outro aqui pro finalzinho tá querendo trolar também a gente suba, 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 suba segura velhinha, segura ficou todo o tempo lá em cima, né rapaziada no finalzinho ela desceu querer trolar a gente aqui, né é, nos últimos segundinhos não deu tempo, rapaziada infelizmente não deu tempo se tivesse pegado pra 23 tinha pagado, né quem pegou pra 23 pagou, rapaziada quem pegou pra 23 pagou quem pegou pro final pra 24 que nem eu não pagou pro final de vela pode até ser que pague ó, esse Euro GBP aqui se ele tocar pelo menos aqui dá de pegar pro final de vela aqui, ó, na LTA é, aqui pro final de vela creio eu que vai pagar sim, rapaziada ó lá, o Marivaldo pegou o win não, pra 23 pagou quem pegou pra 23 pagou bonito pra 24 não pagou o Euro GBP aqui, ó se ele tocasse aqui na média de 10 aqui, ó já daria de pegar pro final de vela eu creio que ele não volta mais ali não ele já era e esse outro parzinho maroto aqui pro final de vela é capaz dele retrair, rapaziada mas é isso aí mesmo, fazer o que, né levar azar de pegar pro tempo errado de novo né, galerinha o Euro GBP aqui tava legal, cara tava massa, mas fazer o que? não buscou no tempo certo, rapaziada infelizmente ele não chegou no tempo correto ó, pode ser que vá lá de novo e aqui em M10 aqui ele seria a segunda velinha de M10 é a segunda velinha de M10 aqui no M5 seria lá na média de 200 lá tá vendo? ou seja, aqui em M1 em M5, quer dizer em M1 em M5 pode pegar a primeira taxa aqui no M1 a média de 100 e a segunda taxa se ela romper buscando a segunda região que lá em M10 é a média de 200 vamos pegar isso aí daí depois vamos fechar e vamos descansar que esse gráfico hoje tá muito trollador não vou operar não pegou pra 1? não, sim quem pegou pra 23 pagou isso que eu falei quem pegou pra 23 pagou quem pegou pra 24 não pagou dependendo pegou, né? mas quem pegou pra 24 não pagou porque depois que ela desceu ó, rapaziada vou pegar aqui na média de 100 tá vendo lá? lá na média de 100 se ela subir lá na taxa 353 opa, acho que já vai lá só cuidado que o Euro GBP tá muito trollador hoje, hein? tá muito ele tá fazendo umas velas muito gigantes e levei azar, né, rapaziada de pegar pro tempo errado quem pegou pra 23 pagou quem pegou pra 24 e final de vela e eu acho que o final de vela também não pagou a região ali era boa? era boa, com certeza a região era top por isso que a gente pegou levei azar de não pegar pro tempo que eu queria, né? que eu queria não pagar pro tempo que eu queria, né? ó, vou pegar lá na média de 100, rapaziada ó, quem é mais seguro espera na taxa de cima que em M10 ela é média de 200 lá em M10, tá? manda, ele manda só o pavio e não vai a vela, né? você vê como é que pode, cara cuida com o delay, tá, rapaziada? cuida com o delay que pode dar um delay aí tá, peguei, rapaziada peguei lá agora eu vou colocar lá em M10 pra mim ver a média de 200 lá ó lá, ela vai tocar na média de 200 lá em M10 rapaz, já chegou rompendo já pode tirar a mão, rapaziada já pode tirar a mão já chegou rompendo, já já chegou rompendo quem pegou aqui embaixo, pegou quem não pegou, só lá pra cima ela já chegou rompendo a região da média de 200 ali, ó em M10, tá vendo? em M10 ela já chegou rompendo já tira a mão deixa por isso mesmo eu peguei bem próximo ali pra mim já tá bom eu só pego outra se ela subir lá em cima agora tem região aqui, ó tem região da armadilha aqui ó, outra região aqui pra gente que poderia pegar outra taxa seria aqui aqui então deixa por isso mesmo se tiver que respeitar ela vai respeitar ali é, a Cotex não tem delay, né? é, a vela é foda aham, você viu que louco que é o bagulho, né? ela manda o pavio e a vela vai descendo o pavio vai indo a vela vai descendo mas é assim aqui na IKEA é assim mesmo é desse jeito aqui na IKEA é desse jeito aí ó, rapaziada eu pego a segunda taxa aqui na 384 se tocar lá se não tocar vai ficar por isso mesmo se ela tiver que respeitar vai respeitar ali se tiver que trollar ela vai trollar ali vai lá, velhinho ou vai ou desce ou vai ou desce ó, aqui em 5 minutos ela já rompeu média de 20 média de 100, tá vendo? ela já rompeu eu pegaria lá ó, a próxima taxa lá naquela lá na 384 se não subir lá fazer o que? não tem como pegar, né? rapaziada não tem como pegar é só ali nossa, rompeu tudo vou até tirar esses daí ó, pro final de vela seria legal lá em cima só, rapaziada é isso aí galera vamos lá vamos descansar um pouco esse mercado aí não tá com nada não tá é rompendo tudo sai fora mercadinho mas maroto beleza vou tá fechando o telegram rapaziada aí se der a noite gente volta no OTC se o OTC tiver ok também beleza rapaziada vamos lá descansar nem pra um minuto não ali não pagou pra nenhum ela pode pagar aqui pro final de vela aqui ó só que claro não buscou mais a tempo ó lá já fechou a vela mas ela poderia pagar aqui em cima pro final de vela tá vendo? lá em cima porque aqui tem uma região da armadilha tem uma LTB e tem uma MED 100 e uma taxa de win com 2,0 é o único lugar depois que rompeu aqui mas se você olhar no passado desse Euro GBP tá dando velona gigante toda hora toda hora ele tá dando velona rompendo as regiões ó esse aqui que nós estamos em M10 se você colocar em M5 vai lá em M5 pra você ver ó tá vendo aqui ó ele tá dando umas velona tudo acabando sem pavio ó tudo sem pavio ele já tá mostrando pra gente que tá trolando tudo tá rompendo região forte viu que estourar o Wagner ah mas isso aí não tem nada a ver ô Wagner se você for olhar isso aí velho você não vai operar é nada tá por fora dessas ideias a beleza rapaziada valeu até mais tamo junto tchau